Tramita na Câmara dos Deputados a proposta de indenização do valor de 50 mil reais para crianças com microcefalia causada por Zika vírus. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Previdência, mas ainda falta passar por outras comissões, como Finanças e Cidadania. Por enquanto, muitas famílias recebem apenas um salário mínimo por mês. Para conseguir se manter e continuar com os tratamentos, elas recorrem a organizações não governamentais, como a ONG Mães de Anjos. Em 2016, famílias de crianças com microcefalia, em decorrência do Zika vírus, passaram a receber o benefício de prestação continuada. Em 2020, esse benefício se tornou uma pensão vitalícia, de um salário mínimo, valor que não seria suficiente para atender as demandas de medicamentos, comidas e higiene pessoal das crianças. Cada dia que se passa, as nossas crianças estão crescendo e o custo fica muito mais alto, né? E o valor que a gente ganha não é o suficiente. As mães recebiam o benefício de prestação continuada, que é o BPC ou LOAS, né? É mais conhecido. É de um valor de um salário mínimo, então isso não dá para absolutamente nada, porque a mãe, ela para de trabalhar, ela passa a viver a vida do filho. Então, esse dinheiro não é só para sustentar a criança com deficiência, que já seria muito pouco, pelas demandas que existem de remédio, de transporte, de alimentação especial, né? Uma lata de suplemento alimentar é 80 reais. Tem criança que usa sonda na barriga, que se alimenta com 25 latas no mês. Como é que tira desse dinheiro? Somos em 78% de mãe solo, porque até desde o momento da descoberta da patologia da microcefalia na gestação, até a criança completar um ano, é esse dado que a gente tem aqui. O pai, ele realmente, ele deixa essa sobrecarga, né? Essa demanda maior para a mãe. A expectativa agora é para um projeto de lei que obriga o governo a pagar uma indenização e reajustar a pensão das crianças ser aprovado em Brasília. É uma pauta que traz uma indenização de 50 mil para cada família, porque essas crianças nasceram com a microcefalia decorrente do Zika, não por um acaso, foi por conta de um descaso público, de uma irresponsabilidade do Estado brasileiro. E essas famílias precisam ser reparadas. É culpa do governo essas crianças terem vindo assim e é culpa do governo essas mães terem parado suas vidas para atender as demandas de um ser que ela não desejou que viesse daquela forma. Então, essas famílias receberiam 50 mil reais de imediato e a pensão mensal alteraria de valor de acordo com a gravidade da criança, o acometimento da criança e a vulnerabilidade do núcleo familiar. Não é fácil, né? A nossa luta, nosso dia a dia é muito puxado de cada mãe. Eu espero de Bruno, né? Ele progrede mais, que graças a Deus ele está progredindo, reagindo bem. E assim, daqui pra frente só tem um amor pra dar meu filho, né? Até quando Deus permitir.